Odeça é uma missa, odeça é uma missa, odeça é uma missa, o dança é uma missa. E me muda essa minha, sede só a sua missa, e progresso é uma missa. Odeça é uma missa, odeça é uma missa, o dança é uma missa, o dança é uma missa. E o que eu amo, e o dança é uma missa, o dança é uma missa, o dança é uma missa. O dança é uma missa, 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 o dança é uma missa Agora vem, a liga da tua voz, a te do bem. Bravo! Bravo! É o mesmo, o cheiro se sabe, sabe, mas é o mesmo. Bravo! Boa noite. 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 Boa noite.